Você gosta de perfumes frutados com bastante morango, manga, cereja e aquele cheirinho de chiclete, aquele cheirinho de boneca nova? Então você vai gostar desse perfume. Estou falando do Petite Attitude Girl Power da Avon, que é o novo flunker da linha Petite, que já é bem famosa na Avon. E hoje eu trago a resenha completinha, bem detalhada, desse lançamento aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar logo a caixa dele, que é uma caixa toda rosinha, toda menininha, sabe? Ele tem 50ml e é uma delcolônia. Gente, de todos os frascos, eu acho que esse aqui é o mais bonitinho. Apesar que lembra os outros também, mas é porque a tampa dele é mais trabalhada, ó. Tem umas rosinhas, umas florzinhas e tal. O líquido dele é todo rosinha. Ele é todo rosinha, tá? Até o borrifador dele é rosinha. Então bora lá pra resenha. Gente, vou falar aqui as notas dele e depois eu conto o que eu achei, tá? Ó, ele tem cítricos, tem frutas, tem lírio d'água, tem morango, tem baunilha, tem cereja e tem milkshake. Ou seja, é um perfume bem docinho. Só que esse perfume, eu fiquei em dúvida se eu gostei, se eu não gostei. Por quê? Assim que você passa ele, ele tem uma saída muito frutada. Muito, muito, muito cheiro de fruta. E a fruta que eu sinto é manga. Sim, tem muito, tem muito cheiro de manga aqui nesse perfume. Se você gosta de perfume com cheiro de manga, você vai amar o Petite Girl Power. Porque ele tem puro cheirinho de manga. Do início até o fundo do perfume. Com o passar do tempo, esse cheiro de manga meio que vai amenizando. Mas você continua sentindo ali esse cheirinho de manga. Mas assim que você borrifa ele... Manga, 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 manga. Uma manga bem suculenta, uma manga bem doce. Sabe aquela manga que é só de você apertar, sai um monte de líquido. De tão madura que a manga tá... Pronto, é esse cheiro aqui, tá? Já com um toquezinho meio cítrico. Porém, quando vai passando o tempo, vai surgindo essa notinha de morango, essa notinha de cereja. Que vai deixando ele um pouco mais frutado. Só que menos enjoativo. Porque eu particularmente não gosto de cheiro de manga. Porque na minha pele fica um cheiro muito enjoado. Fica um cheiro muito enjoativo. E essa nota de morango, essa nota de cereja que vai surgindo nele com o passar do tempo, vai amenizando esse toque de manga e vai deixando ele menos enjoativo. Um doce frutado menos enjoativo. Que eu vou gostando mais, tá certo? Mas esse cheirinho de manga ainda permanece na fragrância, tá certo? E assim, quando vai evoluindo, você vai sentindo esse cheirinho de morango, esse cheirinho de cereja, bem docinho, bem suculento. Vai te remetendo a cheiro de brinquedo novo, a boneca nova, sabe? Sabe aquelas bonecas que tem cheirinho de chiclete, cheirinho de morango? Sabe aquelas bonequinhas com cheirinho? Pronto, é esse cheiro aqui. É o Petite Girl Power. Porque ele vai te remetendo a essas bonequinhas que tem um cheirinho de morango, cheirinho de cereja. A cereja e o morango que eu sinto aqui não é a mesma cereja que tem no lis, o morango que tem no lis. É completamente diferente, tá? São opostos. Então assim, é um perfume que... Pra quem gosta dele, tem que gostar de perfume frutado. Com muitas frutas, porque ele é um perfume com cheiro de fruta, manga, morango e cereja. Ele tem um toquezinho levemente floral. Ele tem alguma flor... Deixa eu ver se tem a flor aqui. Lírio d'água. Pronto. Esse lírio, ele dá um toquinho meio floral nele. Mas nada que se destaque tanto assim, como as outras frutas. O que se destaca mesmo nesse perfume aqui é a manga, o morango e a cereja. Parece uma saladinha de fruta com essas três frutas, sabe? Um leve toquezinho floral ali do lírio e um fundinho abaunilhado, adocicado, bem gostosinho, bem sutil. Tá? O doce dele vem das frutas e não da baunilha. E assim, é um perfume super jovial. Ele chega até a ser um pouco infantil, sabe? Se bem que essa é a linha, eu acho que é pra criança. Mas tem alguns perfumes petite que muito adulto usa. Mas assim, ele é um perfume super jovial, super alegre, super pra cima. Sabe aquele perfume, aquele cheiro que te remete à alegria? Não à alegria, mas é um perfume que quando você tá usando, você se sente bem, se sente alegre, jovial. Sabe assim? É isso aqui, tá? Ele tem essa vibe, uma vibe adolescente, uma vibe criança. Remete à boneca com cheirinho de morango, com cheirinho de fruta. Bem gostosinho, é bem jovial mesmo. Pro dia a dia, ele não é forte, ele não incomoda, sabe? É bem gostosinho. Na minha pele, fixou mais 4 horas, a 4 horas e meia. Não passou muito disso, não. E projetou muito bem durante uma hora. Depois ele vai ficando bem mais gente a pele. Tá certo? Então é isso, meus amores. Essa é a minha resenha, a minha opinião sobre este Petite Atitude Girl Power. Tá? Da Avon. Se você gosta aí de perfumes com bastante fruta, é perfeito pra você. Tá bom? Caso você queira comprá-lo com super desconto, vou deixar o link dele e o cupom de desconto especial pra vocês aqui na descrição e no comentário fixado. Tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.